Estamos em mais um Ativamente Cast. Aqui a gente entrevista e conversa com pessoas especiais, com experiências de vida especiais, para que a gente consiga expandir a nossa mente, ativar a nossa mente e ter resultados melhores no nosso dia a dia, observando outras experiências e se espelhando em outras experiências. E hoje nós estamos aqui com mais um gaúcho. Um gaúcho lá de Porto Alegre, o Júlio César Soares da Silva. O Júlio César, eu vou fazer uma pequena apresentação dele aqui, mas depois ele vai complementar, com certeza. Ele é advogado, empresário, escritor e palestrante. Como empresário, ele fundou a Guarida Imóveis. É uma empresa no ramo imobiliário, com mais de 500 colaboradores, e que atua no estado do Rio Grande do Sul. E ele mora em Porto Alegre. Tem pós-graduação em Direito Imobiliário e também em Recursos Humanos. E, além disso, é palestrante motivacional. Bom, eu convidei o Júlio para conversar sobre essa experiência de vida dele, sobre a empresa dele, sobre liderança. Enfim, a experiência dele no nosso dia a dia. E vamos, digamos assim, hoje, hoje um dia, uma manhã fria aqui em Balneário Camboriú, e Porto Alegre também. Mas nós vamos esquentar hoje, essa manhã, conversando com o Júlio César Soares da Silva. Ele tem um livro, que nós vamos depois também colocar aqui, que é O Horário Nobre da Vida. Não é isso, Júlio? Isso, O Horário Nobre da Sua Vida. O Horário Nobre da Sua Vida. Então, inicialmente, eu dou as boas-vindas para o Júlio e deixo a palavra com ele para ele complementar essa apresentação aqui. Bom dia, Júlio. Muito obrigado, Aron, é um prazer estar falando com você e os seus ouvintes aí. E é muito bom sempre falar sobre esse tema, sobre a vida, né? Sim. Eu sou um entusiasta da vida, eu acredito que a vida, a gente não pode se queixar, a gente tem que pegar e fazer por merecer. Porque as pessoas se queixam muito no dia a dia e esquecem de ver as coisas boas que tem. Sim. Porque, na verdade, nós temos muitas coisas boas, mais para agradecer do que para pedir. E nós, via de regra, sempre damos valor depois que a gente perde. Sim. Então, eu sou bem ao contrário, eu penso que a gente tem que ser feliz com o que tem, não com o que não tem. É por isso que as pessoas não encontram a felicidade. Sim. Porque elas estão sempre procurando fora de si a felicidade. e a felicidade está dentro de si. Sim. Ou seja, no que tem e não no que não tem. Não é num carro importado, não é num apartamento novo. Pode complementar, mas eles conseguem atingir aquele sucesso e aí já estão em busca de outro. Ou seja, ninguém é feliz com tudo, tudo. Ninguém... Não é possível ter tudo que se quer na vida. Sim. A gente tem que ir conquistando aos poucos. E as pessoas, normalmente, elas estão em busca de algo para a felicidade e não aproveitam o que tem. Sim. E esse é o problema maior da felicidade. Às vezes, a gente vê as pessoas buscarem... Eu entendi um pouco assim o que você falou. Às vezes, a gente vê as pessoas buscarem fora delas alguma coisa para, digamos, se sentirem felizes. Quando, na verdade, acho que a gente tem tudo dentro da gente, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. A gente, tendo saúde, a gente tem motivo de sobra para ser feliz. Eu te dou um exemplo aqui na minha empresa. Eu tenho proprietários com 100 imóveis que estão numa cama doente e não tem nenhum parente na volta. Em volta deles. E os que têm já estão rezando para ele partir. Sim. A gente vai numa obra e tem uma pessoa comendo com uma armita fria no meio de várias pessoas, né? Dando risada, contando piada, sendo feliz. É nesse sentido que eu prego que o dinheiro é muito bom, ajuda muito, mas não é motivo suficiente para a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. É como a pessoa se sente com o que tem e não com o que não tem. Certo, Júlio César, né? Bom, deixa eu perguntar para você assim, ó. Você é advogado, né? Inicialmente... Sim, sou advogado. Sou advogado. Mas como é que um advogado se tornou um... Porque nem todos os advogados são entusiastas da vida, né? Nem todos. Como em qualquer profissão, né? E a tua história, a tua experiência, né? Como que você se tornou... Que você mesmo se denominou entusiasta da vida, né? Como é que foi esse processo, né? Na verdade, eu acho que eu já nasci com entusiasmo pela vida, né? Porque o que acontece? Eu sou formado há 33 anos. Eu me formei em 1990 em direito. Sim. Mas eu nunca exerci a profissão de advogado. Sempre de administrador. Embora o curso seja excelente, acho que para a vida, direito, né? Sim. Eu não consegui me adaptar, não me identifiquei com a profissão. Por quê? Porque o advogado, ele depende da testemunha, depende do oficial de justiça, do juiz, depende de uma série de coisas e, no fim, pode ter uma sentença não favorável. Sim. E eu costumo gostar de coisas que eu boto à mão e realizo. Não dependa dos outros. Então, eu sempre administrei. Na verdade, uma história interessante, eu comecei a minha vida há 45 anos atrás, na Guarida. Sim. Comecei na Guarida com 10 anos de idade, na época. E eu já comecei num cargo de chefe, Arnone. Mas a Guarida Imóveis, que é a tua empresa atual. Exatamente. Ela começou por meus três irmãos e eu fui convidado a trabalhar com 10 anos de idade. Sim. Estudava de manhã e trabalhava à tarde. E, na época, eu já comecei com um cargo de chefia, para te ter uma ideia. Sim. Eu era o comandante-chefe geral da comida do cachorro e do cafezinho. Mas você não deixava de ser um comandante. Claro. Com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Foi aí que eu comecei a minha carreira e fui indo, subindo. E, aos 23 anos, eu assumi como sócio da empresa. Sim. E hoje, praticamente, eu tenho mais dois sócios, né? Sim. E tenho 80% da empresa. Então, eu conto no livro como é que eu comecei a minha vida e como é que eu cheguei às histórias de como eu comecei e como eu cheguei até aqui. Isso é interessante, né? Tá, mas... Mas me diz uma coisa. Você tem mais de 500 funcionários hoje, colaboradores na Guarida Imóveis, né? 540. 540. Como que é isso, hein? Vamos dizer assim, agora, né? Não comandar mais o cafezinho, né? Mas comandar mais de 500 pessoas. Como se faz isso? É, na verdade, não é fácil. Mas também não é impossível, tá? Eu acho que uma das culturas que nós temos na empresa é uma empresa humanista. Eu acho que isso aí ajudou muito. Sim. Perdi a toda a minha... É que nós estávamos falando dos funcionários, né? Dos colaboradores e como que é gerenciar? É, nós começamos numa salinha de 19 metros quadrados. Sim. Onde para um entrar, o outro tinha que sair. Sim. Então, é com muito orgulho, muita satislação que a gente chegou até aqui. Hoje, uma das maiores empresas imobiliárias do Brasil. Sim. O que é administrar, nós administramos aluguéis, condomínios e vendas. Sim. Embora todas as três negócios envolvem moradia, são assuntos completamente diferentes. Aluguel é uma coisa, condomínio é outra e venda é outra. Sim. E não é fácil fazer essa roda girar. Sim. Mas nós, com muito orgulho, conseguimos sair do zero e ser uma das maiores hoje. Sair do último lugar do ranking, quando a gente nasceu, há 45 anos atrás, para estar entre as primeiras do Brasil. Está certo. E tem muito trabalho em cima disso aí. E isso é uma coisa que eu conto no livro também, porque eu fiquei contando... Isso faz quanto tempo que começou essa caminhada aí? 45 anos. 45 anos. É. E eu conto no livro também, Armani, que, na verdade, eu já preparei para a sucessão. Sim. Eu já passei a empresa para a minha filha, minha filha é CEO, né? Ela está tocando a empresa agora. Sim. E eu tenho me envolvido somente com o conselho. Sim. Então, a gente tem que saber a hora de passar o bastão também, né? É a hora que a gente precisa passar o bastão. Sim. Porque a vibe hoje é outra, completamente diferente. O objetivo é o mesmo, atender bem e ter qualidade no serviço. Só que hoje tem 300 ferramentas que antigamente não existiam. Sim. Então, precisa fazer um upgrade, precisa se preparar para a sucessão, porque nós somos mortais. Daqui a pouco antes de não estar mais aqui, a empresa termina junto com a gente. Sim. Então, é importante a gente criar holding, criar sucessão, preparar o pessoal. Não adianta simplesmente querer que trabalhe na empresa. Tem que preparar a pessoa para trabalhar na empresa. A minha filha, por exemplo, está há 15 anos comigo, já trabalhando. Começou no chão de fábrica. Meu filho também. Tem 28 e outra que tem 27. E me diz o seguinte, nessa caminhada aí de 40 e poucos anos, deve ter tido altos e baixos, e deve ter tido muitas mudanças, porque se a gente pensar há 40 e poucos anos, não existia, eu acho que a internet não existia, e hoje praticamente domina todas as ações de uma empresa e uma coisa assim. Conta um pouquinho dessa experiência de, digamos, de crescimento, mas de repente teve algum período que você pensou que poderia não dar certo? Na verdade, 45 anos tem muita história para contar, muita história para contar. E o que acontece? Nós passamos por diversas crises, inúmeras crises, e sempre vencemos ela tendo resultado positivo com a crise. Essa que nós estamos agora, por exemplo, não é a última e nem vai ser a primeira, é mais uma crise. E eu costumo dizer que a gente tem que tirar proveito de cada crise. Não adianta a gente cruzar os braços, ir para trás do balcão, esperar alguém chegar com muito dinheiro para comprar o que a gente não tem, a mercadoria que a gente não tem. Então, aí a crise vai aumentar. A gente tem que descruzar os braços, arremangar as mangas e ir atrás de alternativas para o crescimento. E sempre tirar proveito. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que saber transformar dificuldades em oportunidades é o que distingue o homem sábio do homem comum. Então, não adianta ficar se lamentando. Tem que pegar e ir atrás com alternativas diferentes e passar pela crise e tirar proveito dela. Te dou um exemplo, por exemplo, aquela crise do Collor. Lembra que todo mundo ficou, o rico e o pobre ficou tudo nivelado com o mesmo dinheiro? Sim. Vender o quê? Para quem? Sim. E nós vencemos a crise e sobrevivemos a ela e estamos aí muito bem obrigados. Então, é nesse sentido que eu me refiro. A gente não pode acreditar que a crise existe porque ela pega e vai existir mesmo. Nessa crise agora mais recente, que acho que já saímos ou estamos saindo, que é do Covid-19, essa epidemia aí, afetou, vamos dizer, acho que não teve negócio que não foi afetado por isso. Acho que todos os negócios foram afetados. Mas como que isso interferiu no teu dia a dia com esse número de pessoas ao teu redor? Na verdade, eu não posso dizer isso, porque até seria injusto, né? Mas a crise do Covid para nós até, comercialmente falando, foi boa. Embora a gente perdeu muitas pessoas, enfim, foi muito triste, foi uma crise muito triste, uma das maiores. Mas comercialmente para nós foi boa, porque nós criamos alternativas, né? Por exemplo, aluguel, aluguel, por exemplo. 90% dos casos que nós tivemos pediram para reduzir, para dar desconto, para isentar, porque não tinham condições de pagar, como o cabeleireiro, por exemplo, não podia cortar cabelo, como é que ia pagar a sua loja. E nós não tivemos problema nenhum, conseguimos advogar para todos os inquilinos, não perdemos nenhum imóvel desocupado por causa da crise, né? Conseguimos todos os descontos e ainda sobrevivemos à crise, criamos alternativas para sobreviver à crise. Então, o condomínio, por exemplo, o condomínio, bem ou mal, ele, com a crise ou não do Covid, ele teve que fechar a academia, fechar isso, fechar aquilo, mas teve suas contas e a sua movimentação bancária normal. Então, não nos afetou em nada. E a venda, inicialmente, foi o maior problema. Por quê? Nós tínhamos pessoas que queriam comprar e visitar o imóvel e não poderiam visitar. Tinha pessoas morando. Então, inicialmente, foi um problema, mas logo em seguida passou essa fase, né? Sim. E, ao contrário, as pessoas partiram de um dormitório para um, de dois, de dois para de três, de três para uma casa, ou seja, melhoraram a sua condição de vida, pelo trabalho home office, né? Então, acho que, para nós, como empresa, foi bom. Tá, mas eu queria saber, assim, um pouco mais para ver, no sentido, assim, por exemplo, se você comparar o desempenho, porque, pelo que eu senti, houve uma adaptação, né? Ao que estava acontecendo, uma mudança de tratamento, de, digamos, de projeto, de planejamento em relação àquilo que estava acontecendo, houve uma mudança e uma adaptação e, de repente, as coisas começaram a caminhar até para melhor. Mas, no teu ramo imobiliário, né? Isso aconteceu com todos os desse ramo? Ou você acha que teve pessoas que não conseguiram ver essa necessidade de adaptação? Eu acho que foi conosco que, felizmente, a gente conseguiu criar alternativas para sobreviver àquele momento. Algumas empresas não estavam preparadas. Por exemplo, quando começou o Covid, nós já estávamos com condomínio, com assembleia virtual. Já existia, já. Ah, sim. Uma novidade, um exemplo, né? Aham. Várias imobiliárias não tinham mais condições de fazer assembleia de condomínio presencial. Sim. Então, tiveram que se adaptar na corrida à nossa nova situação. E nós, felizmente, já estamos preparados. Nós temos um produto, por exemplo, no condomínio, a gente pode administrar um condomínio na Bahia sem problema nenhum, porque eles podem usar a nossa plataforma de trabalho e fazer uma assembleia virtual sem problema nenhum. Então, isso já existia, né? Então, são facilitadores, porque, na verdade, nós, como gestores, a gente tem que criar, tem que estar sempre inovando, sempre à frente do seu tempo. Então, digamos assim, uma das coisas mais importantes, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que eu acho, né? É você... Porque o nosso cotidiano é mudança, né? A coisa mais constante que tem é uma mudança, né? Então, eu acho que, desde quando a gente acorda de manhã até à noite, a gente tem que procurar se adaptar àquilo que a gente acha que não é a mesma coisa do que ontem, né? E que pode nos até beneficiar, dependendo da maneira como a gente enxerga aquilo que está nos acontecendo, né? E isso depende do nosso interior, da nossa... Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem que ser o nosso próprio concorrente. Tu não tem que olhar para o umbigo da empresa do lado, o que estão fazendo para te fazer igual ou melhor. Não, tu tem que concorrer contigo mesmo, porque isso aí vai te dar condições de não te acomodar. Sim. De pegar e seguir à frente, fazer, criar situações novas. É isso que eu costumo dizer, né? E dentro daquilo que você falou inicialmente, não se queixar, né? Procurar... É, porque a esmagadora maioria das pessoas se queixam da vida e não aproveitam ela, sobrevivem à vida ao invés de vivê-la. Por isso que eu criei o horário nobre da sua vida. Pois é, vamos falar sobre o teu livro, né? Que nós vamos colocar aqui depois. O horário nobre da sua vida. Como que, em que momento você pensou assim, não, mas eu vou escrever alguma coisa sobre esse entusiasmo pela vida, né? E como que isso surgiu na cabeça e por que você fez isso? Pois é, na verdade, eu quis escrever um livro, não para enriquecer com a venda do livro, não, não foi esse o objetivo. Mas deixar um legado, porque é importante demais as pessoas que lerem o livro vão mudar suas atitudes, suas atitudes, né? Porque vão deixar de reclamar da vida e vivê-la intensamente, que é o que vale, o horário nobre da sua vida. Não é da minha vida, não é da vida do vizinho, é da sua vida. Porque, eu dou um exemplo seguinte, o Pelé, por exemplo. Uma pessoa conhecida mundialmente. Sim. Todo mundo gostava dele. Morreu. Uns vão chorar uma semana, outros vão chorar um mês, outros não vão chorar. Enfim, o horário nobre da vida dele foi enquanto ele esteve vivo. Ele pode ficar para a eternidade. mas o que ele viveu ou deixou de viver foi ele que viveu ou deixou de viver. Não fui eu. Então, o horário nobre da sua vida, porque nós temos o início, o meio e o fim. Sim. Agora, se eu passar o horário, qual é o horário nobre da Globo, Armani? É onde ele tem mais audiência ali. É, da novela e do jornal. É, à noite. Então, foi baseado nisso, tá? Qual é o horário nobre da tua vida? É, enquanto você está vivendo. Enquanto você está vivendo. Uns vão dizer, ah, é quando eu durmo, é quando eu chego em casa da noite. Não, isso não é o horário nobre. É como se botasse um celular a carregar. Sim, é, tá certo. O horário nobre da vida da gente é quando a gente acorda com disposição até a hora que a gente tem gás para gastar. E o que acontece? Tem pessoas que fazem o que não gostam. Sim. É, imagina você, uma pessoa viver só, por exemplo, fazendo o que não gosta. Então, ela vive só de final de semana, sábado e domingo. Sim. Sete dias da vida, ela passa dois dias vivendo. Sim. E cinco sofrendo. Tá certo. Então, é por isso que o horário nobre da sua vida é todos os dias. Você tem que fazer o que você gosta. Todos os dias. Aí você não trabalha. Você se diverte. É isso aí. Então, agora que eu entendi o horário nobre, né? Quer dizer, o horário nobre da minha vida é o horário que eu vivo todos os dias e que me relaciono todos os dias e que vejo o que acontece e que me adapto àquilo que acontece e procuro crescer naquilo que se apresenta para mim, buscando recursos dentro de mim. Mais ou menos. Exatamente. E eu costumo dizer que nesse livro, eu dividi em cinco capítulos, ele tem início, meio e fim. Sim. Não apenas apresenta uma situação e deixa a pessoa se virar. O primeiro capítulo é justamente contar a minha história. Como é que eu comecei e como é que eu cheguei até aqui. As pessoas não sabem, por exemplo, que eu tenho a taxia, que é uma doença degenerativa. Eles não sabem que eu tive três infartos. Eles não sabem que eu perdi o pai e a mãe no acidente. Quer dizer, todo mundo acha que a vida é maravilhosa, mas não. A gente tem que... Todo mundo passa por situações difíceis, né? Sim. Então, conta de uma maneira positiva isso, não negativa. Sim. O segundo capítulo são 26 crônicas que eu escrevi sobre a vida. Sim. O terceiro capítulo é a importância da família. O quarto capítulo eu falo da importância da governança corporativa e a sessão na empresa. E o quinto capítulo eu falo... Eu não me lembro quantas regras de ouro que eu aprendi no decorrer da vida. Coisas simples. Sim. Mas se forem seguidas, a pessoa certamente vai mudar a sua vida. Tá certo. Eu até li ali uma mensagem do teu livro que diz assim que você não... Nesse livro, você conta a tua experiência, conta as coisas que você aconteceu contigo, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, mas que você não tem a pretensão de mudar a vida de ninguém, né? Como que... Nem eu tenho, nem Deus tem. Acho que a vida é de cada um e cada um deve viver da forma como que é. Uns alegres e outros tristes. Sim. A questão do livro, como eu falei, o objetivo maior é mudar a atitude. Porque mudando a atitude vai mudar naturalmente a sua condição de vida, entendeu? Porque é a maneira de pensar sobre a vida. Sim. De repetir sobre ela. E me diz outra coisa, assim, a gente quando na idade mais madura, né? Como é que se diz assim, né? No Rio Grande do Sul. Eu morei no Rio Grande do Sul uma época e lá eles falavam em pessoas com pavio curto e pavio longo. Me lembro disso, né? Então, quando a gente tem... É mais novo, né? Parece que a gente tem o pavio mais curto, né? E quando vai adquirindo alguma experiência, o pavio fica ficando mais longo e você consegue, digamos, não aceitar, mas interagir com mais calma, né? Quando alguma coisa que acontece você não gosta. E como que foi essa... Você sempre foi uma pessoa assim, digamos, de entusiasmo com o que você estava vivendo ou as coisas foram mudando com o tempo contigo? Não, como eu falei, eu acho que eu já nasci assim. Eu sempre fui entusiasta pela vida, né? Sempre fui uma pessoa ativa, nunca fui de reclamar da vida. E as oportunidades foram acontecendo. E aí eu tenho pra mim que sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Quanto mais preparado você estiver, mais sortudo você será. E as coisas naturalmente vêm acontecendo. Faz o bem... A lei da natureza, ela é fantástica. Tudo que se planta, se colhe. Se plantar o bem, tu colhe o bem. Se plantar o ruim, tu vai colher o mal. Entendeu? Sim. É impressionante. Tá certo. E da tua opinião, assim, né? Como que... O que que é... Vamos falar um pouquinho de liderança, né? Porque você é um palestrante motivacional também, né? E deve falar sobre liderança também. Como que é... O que que é pra você? O que que é liderar? Um grupo, algum... Tanto na... Vamos... Não vamos falar só na vida profissional. Vamos falar também na vida pessoal, na família, né? O que que... O que que é liderar pra você? O que que é ser uma pessoa que os outros... Olhos... Não. Ele é uma pessoa bacana. Ele... Ele nos inspira. Porque a gente sabe, né? Você criou uma empresa grande e que as pessoas devem olhar e dizer, não. Ele é um inspirador, né? Digamos, um motivador, né? E o que que é pra você isso, liderar? O que que... O que que faz acontecer isso? Pois é. É exatamente isso que tu falasse. Liderar. É a pessoa... Admirar a pessoa e querer ser que nem ela quando for gente grande. Isso é o espírito do liderar. Exemplo. Tem que ser exemplo. Tem que ser o pai e exemplo pro filho. Não fumar, não beber, não jogar papel no chão. Então, exemplo simples. Isso é liderança. Que liderança, na verdade, é como segurar um pássaro na mão. Se você apertar demais, esse pássaro morre. Se você soltar demais, esse pássaro foge. Sim. Então, a gente tem que liderar e saber fazer a coisa acontecer e ser exemplo para os outros. Exato. E, principalmente, na época de hoje, nós temos que liderar com a ajuda dos nossos liderados. Não é eu chego... Eu cansei de chegar em reunião com uma ideia formatada, como sendo a melhor ideia do mundo. E a pessoa do meu lado chegava e me dizia, mas se a gente fizesse assim, o assado, não seria muito mais rápido? E menos oneroso e a gente tem que ter humildade para saber, pá, mas como é que eu fui tão burro assim? Entendeu? Como é que eu não pensei nisso antes? Então, é usar... Porque ninguém sobe na vida sozinho. Todo mundo tem que subir puxando os outros para cima. Porque a gente tem uma mente fantástica. Se usar a mente de todo mundo em sinergia, vai melhorar muito mais os resultados. O resultado vai ser muito melhor. Então, mais do que nunca, a gente tem que usar e abusar, no bom sentido, né? Sim. Das mentes de todo mundo e puxar para cima. Nada de puxar para baixo. Não tem nada de usar poder ou coisa semelhante. Tem que... E quando alguém dá uma ideia que dá errado, o que pode se fazer? Aí todo mundo errou. Todo mundo errou. Se um der a ideia, todo mundo acertou. Ou se um der uma ideia errada, todo mundo errou. Paciência, não vai se acertar 100% das vezes. Sim. Mas é importante a interação entre todo mundo. Tá certo. Bom, vamos ver o seguinte. Vamos ter... Você deve ter muitas histórias e muitas coisas para contar, né? Mas existe alguma história real que te marcou muito durante essa tua trajetória de relacionamento, de conhecimento de pessoas, de alguma pessoa que você viu e disse, olha, esse eu quero ser igual a esse aí. Tem alguma história desse tipo? Na verdade, felizmente, a minha passagem foi bem sucedida. Eu não tenho algum momento triste para relembrar. A única coisa que me chama a atenção foi quando nós instalamos o sistema da internet por VoIP, né? Ou seja, a gente poderia se comunicar com a agência de Capão, por exemplo, pelo ramal. Isso aí, nós somos a primeira empresa no Brasil. Quando você falou Capão, porque tem gente lá do Nordeste que não sabe. Capão da Canoa é uma outra cidade no Rio Grande do Sul. É uma outra cidade do litoral norte nosso aqui. Sim. Nós temos a agência. Então, o que acontece? Eu me lembro perfeitamente como nós éramos a pioneira nesse serviço de VoIP. Nós servimos como estudo para eles. E durante dois anos, levamos dois anos até a se adaptar, porque, às vezes, estávamos falando no telefone e uma pessoa, por exemplo, reclamando tal coisa e caía a ligação. E corteava e caía. Sim. Aí a pessoa achava que nós tínhamos desligado o telefone. Sim. Então, nós sofremos muito com isso e, pela primeira vez na vida, fiquei com medo de quebrar. É mesmo. Porque realmente foi complicado. Dois anos, até um dia que eu reuni o pessoal lá e disse, olha, terminou a brincadeira, um culpa ou outro, mas eu quero a solução resolvida para isso. E aí resolveram e até hoje está funcionando. Na verdade, se eu entendi, havia uma, vamos dizer, uma dificuldade de comunicação. Muito grande. E se você transportar isso para hoje, que a comunicação está muito mais fácil, mas o que mais a gente vê falar é que o que atrapalha muito as empresas é essa dificuldade de comunicação. Na verdade, acho que o segredo de tudo é a comunicação. Comunicação interna, comunicação com os clientes, a comunicação de uma forma em geral. Eu acho que isso é muito importante para dar seguimento na empresa. E a forma de se comunicar. Bom, nós estamos já nos encaminhando para o final. E eu queria que você falasse como adquirir esse livro, Horário Nobre da Sua Vida, que nós vamos colocar aqui no podcast. Como que as pessoas podem adquirir esse livro? E como que, se quiserem entrar em contato com você, qual é o canal mais apropriado? Está ótimo, Hernani. O negócio é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa que eu me esqueci de dizer antes, que esse livro superou expectativas. Sim. Porque eu lancei para justamente ficar um legado. Sim. Mas, desde dezembro de 2021, que foi lançamento, até hoje é o livro mais vendido da libreria. Nossa Senhora. Então, superou bastante a expectativa, né? Ele foi lançado em 2021, é agora, né? Dezembro de 2021, com a plena pandemia, o pessoal de máscara. Sim. Foram mais de 500 pessoas. O Alexandre de Bem é testemunha do que eu estou falando. E o Getúlio também. Foram mais de 500 pessoas, em plena pandemia. O Alexandre de Bem, que é escritor, e o Getúlio também, que é um especialista em programação neurolinguística, a gente já tem um podcast aqui de cada um. Nós já conversamos com ele, né? Exatamente. São meus anos amigos. Sim. Mas esse livro pode ser adquirido pelo link, tá? Pela, aliás, pela internet, www.horarionobredassuavida.com.br. Sim. E daí a pessoa coloca ali o endereço e o nome, e eu mando pelo correio com uma dedicatória. Ela vai cair num site, é isso? Cair no blog do livro, tá? No blog do livro, sim. Aí compra ali e aí eu mando pelo correio com uma dedicatória exclusiva, tá? Sim. Ou outra alternativa seria nas livrarias Santos, que tem 11 agências aqui em Porto Alegre e no interior, né? Sim. Ou na livraria Cameron, que é conhecida aqui também. Tem, inclusive, duas agências dentro do aeroporto. No Rio Grande do Sul. Ou na livraria Santos, ou na Cameron, ou no www.horarionobredassuavida.com.br. Tá certo. E se alguém quiser te mandar uma mensagem e falar com você? Pode mandar para o cesar, arroba guarida, cesar com S, tá? Não com Z. Sim. Arroba guarida.com.br. Será um grande prazer e eu responder ele. Cesar, arroba guarida.com.br. É um e-mail. Isso aí. É um e-mail. Tá bom. Agora, Júlio, nós estamos aqui com o Júlio César Soares da Silva, empresário, palestrante, escritor. Uma mensagem final para aqueles que estão nos vendo através do portal Fala Litoral, que estão nos ouvindo através também desse portal, ou através do YouTube, ou através do podcast no Spotify, Ativamente Cast. Uma mensagem final para esses nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo. Arroni, eu gostaria de deixar uma mensagem final para o pessoal para inverter o ditado de São Tomé. O que diz São Tomé? Ver para crer. Sim, ver para crer. Tem que crer para ver. Ou seja, tem que transformar aquele ditado pessimista que diz o seguinte, quanto maior a altura, maior o tombo, por quanto maior a altura, maior a responsabilidade. Mas não o tombo. Então, a gente tem que mudar as nossas atitudes e fazer por merecer. Parar de se queixar da vida, que as coisas acontecem e desligar a televisão, desligar o rádio, as notícias ruins e tocar a vida adiante. Porque, senão, a gente fica muito temeroso com as questões do dia a dia. Muito obrigado, Júlio César. Abraço a você. Muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco hoje pela manhã. e deixamos um abraço para você, para a sua família. E lembramos o livro, né? Horário Nobre da Sua Vida. Da sua vida. Isso, isso. Deixa eu ver. Só uma coisinha, Arnone. Dentro do livro tem várias... Por exemplo, aqui, tem várias crônicas. Cada crônica tem o desenho, tem a crônica em si e tem uma mensagem de efeito de um autor famoso. E esses desenhos todos, por exemplo, esses que mostrei aqui, foram feitos pelo meu filho de oito anos. Nossa Senhora, que bacana. Por exemplo, aqui, Seja Feliz e Contagie. Ele fez o coronavírus escutando rádio. Então, todas as imagens foram feitas por ele, né? E todas muito criativas. Oito anos. Mas ele ainda é uma criança? Com oito anos. Ele tinha na época. Agora é... Não, não. Ele tinha nove anos, desculpa. E agora ele está com onze. E como é que é o nome dele? Henrique. Henrique. Dá um abraço no Henrique, então. E ele é muito criativo. Ele fez, tipo, inversão de valores. Ele fez o pó se mijando nos cachorros. É mesmo. Que bacana. Eu dou bastante criatividade dele. Criatividade. Que é muito importante, né? Quer dizer, você já está nessa direção com ele, né? É, e ele já está querendo trabalhar, até porque quer trabalhar na empresa já, com doze anos. Que bacana. Muito obrigado, Júlio. Um abraço. Foi muito obrigado. Essas lições de vida, hoje, aqui no Ativamente Cast, do portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Foi muito bom. Diretamente de Porto Alegre, né? Porto Alegre com seis graus. Com seis graus. Muito obrigado. Até mais. Um grande abraço, hein? Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto